Percorreu uns 8 quilômetros da sede de Capistrano até a comunidade Carqueja dos Alves, que é onde nós estamos. Esse aqui é o professor Arthur. Ele tem um museu, um eco-museu aqui na comunidade. Está construindo também uma pequena capela de taipa. E ele tem uma história aqui na comunidade, né? A comunidade aqui da Carqueja dos Alves, o primeiro morador que iniciou aqui a porroamento foi Pedro Arvo da Silva, meu avô. Que construiu essa casa. E em 1933, ele teve, na década de 20, final de 20 para a década de 30, ele teve doente. Teve um problema de, hoje que a gente sabe, mental, né? E aí a minha avó fez uma promessa com São João Batista, que é o santo das doenças da cabeça. Ele ficou bom e ela construiu a capela de São João Batista, dedicada a São João Batista. Essa capela foi construída em que ano? Em 1933. A gente pode ir lá conhecer? Podemos lá. A gente conheceu um museu e outro. Sim, podemos, vamos. Uau. Ela foi aqui, nessa época, fazia parte da paróquia de Aratuba, que era chamada naquela época de Coité. Depois é que, com a Estrada de Ferro em Capistrano, o município, o distrito de Riachão, que era capistrano, ele cresceu. E aí aqui vai ser criado, muito pouco depois, a paróquia de Capistrano. Mas a primeira paróquia dessa região era de Coité, que depois se tornou Aratuba. Aham. Com a nova divisão, aí ficou pertencendo a Capistrano. Essa casa aqui foi a casa que seu pai morou. Meu avô. Seu avô morou. Meu avô. Meu pai é outro. Então, ele construiu essa capela, em honra, a homenagem a São João Batista. Sua avô ou sua avó? Meu avô e minha avó. Minha avó, né, mas... Como pagamento da promessa. Pagamento da promessa da saúde do vovô. Em 1933. 1933. Simpática a capela, né? É. O padre celebrava de frente para o altar, de costa para o povo. Aham. Depois do concílio, é que os altares passaram a ser o padre ficando de frente para o povo. Essa casa é de 1939. Tá lá o ano, né? Isso, é. Meu pai tinha 20 anos, quando... Por aí, 20 e poucos anos. Quando construiu para casar. Com 20 anos. É. Aí ele construiu para casar. Casou com a minha mãe e minha mãe morava na Batuba. Depois ela passou para outras pessoas da família. E depois que houve a repartição aqui da terra, ficou para uma tia minha e eu readquiri. E hoje é o seu museu. É um museu, uma biblioteca e também é um espaço onde eu venho sempre aqui. Ok. Duas vezes por meio. Vamos entrar aí para conhecer. Vamos conhecer? Aqui é a biblioteca que você falou, né? É. A biblioteca que eu dediquei a minha mãe, Loura Denise Pinheiro Alves. Fiz, inclusive, esse localzinho aqui para ela. Porque ela é a primeira professora aqui da região. Alfabetizou todo esse pessoal. Tanto aqui da Carqueira dos Alves, como da Carqueira São Mateus, que é logo próximo, aí embaixo. E nós temos aqui coleções de livros de todas as disciplinas, de todas as áreas, através de doação. E aqui uma coleção muito especial, que é a da Biblioteca Delta La Russa. Duas coleções, que hoje elas são valiosíssimas, mas assim como patrimônio, né? Porque hoje tem a internet, essas informações estão lá. E essa biblioteca, ela está à disposição da comunidade. E junto à biblioteca, nós fizemos aqui um pouco da memória da comunidade. Pessoas que são antigas, né? São moradores aqui da Carqueira dos Alves? Isso. A maioria já faleceu aqui. A maioria dessas pessoas, aqui, já faleceu. Então eu peço as fotografias e vou colocando. É uma espécie de homenagem também, né? Os moradores. Exato. E aqui não é só a família. É a comunidade. Eles chegam aqui e se olham, se veem, veem a avó, veem a tia. Bom, o senhor Arthur, ele, aqui ao lado, está construindo uma capela de taipa, né? Tá no processo ainda, não tá totalmente pronta, né? Vamos lá conhecer? Vamos. Bom, a capela que o senhor Arthur está construindo fica aqui, ó, ao lado do museu. É uma capela de taipa. A taipa tradicional é madeira ruliça tirada das matas e varas, enroladas com imbiras, né? E aqui nós estamos utilizando madeira reciclada. Eu pego em Fortaleza, quando as pessoas fazem uma reforma de uma casa, me doam e eu trago pra cá. Aí falta preencher com barro, né? Sim, é. Porque ela ainda não está terminada. Porque a primeira coisa da taipa que a gente faz é a estruturação. Depois cobre. Aí depois a gente faz o barro. Como aqui a água é muito difícil, né? E nós estamos, assim, nessa seca. Estão deixando agora, ia ser no começo do ano. Mas teve a pandemia. Aí nós estamos esperando chover, pra terra ficar mais molhada. E eu vou fazer o barramento. Mas eles estão sugerindo que eu faça só até o meio, pra ela ficar bem ventilada. Ah, é uma boa. Então tá aqui. Essa madeira aqui é a aroeira que eu tirei aqui de pé. Mas você construiu aqui do zero ou já tinha essa estrutura? Do zero. E eu sou eu e o meu assessor aqui, o rapaz que me ajuda. E vai preencher com a barro também. Aí nós vamos fazer o mutiral. Porque o barro é mais animado, né? E envolve toda a comunidade também, né? Sim, exatamente. Agora, uma dúvida. Se tem aquela capela aqui ao lado, por que está sendo construída outra capela? Bem, eu há 20 anos pesquiso sobre a Igreja Católica Apostólica Brasileira. E eu me tornei diálogo da Igreja Brasileira. Então, para não ter conflito, né? Embora haja o diálogo religioso, o ecumenismo, eu resolvi fazer a própria capelinha aqui, onde a gente pode fazer as celebrações da Igreja Brasileira. A primeira missa foi estar com 15 dias que a gente fez. Aqui? Sim. E vamos fazer agora... Quer dizer que a igreja nem está pronta ainda, mas já teve missa? Já teve missa. Olha só. Até para ir, né? Ó, senhor Arthur, um prazer conhecer o senhor e a sua história aqui na Comunidade Carqueja dos Alves, viu? Eu que agradeço. Eu tenho aqui uns presentes para você. Um livro sobre a Carqueja, livro sobre o município de Capistrano. É porque o senhor Arthur também é escritor e ele escreveu alguns livros, tanto sobre Capistrano como também sobre a Comunidade Carqueja, né? Sobre o padre Bernardo, o livro didático de Capistrano, né? Muito bem. E aqui, História do Ceará. História do Ceará em Cordela, rapaz. E o último livro foi sobre a Igreja Brasileira. Eita, pronto. Já tem um livro, já tem uma leitura para o ano todo. Ó, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Parabéns pela sua história aqui na Comunidade, viu? Muito obrigado. Muito obrigado a você. Obrigado. 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 Obrigado.